Aqui em Três Lagos, ontem, uma mesma mensagem, muito semelhante inclusive, também viralizou de um possível sequestro, acho que tem que ter a imagem dessa... Tem, tem a primeira mensagem, essa aqui. Aí ó, pra você que tá me acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, tá lá ó, meninas, um homem negro da caminhoneta preta pegou a minha neta na rua de trás da escola São Carlos, colocou um pano na boca dela, desacordou na hora, quando ela acordou ela tava no parque, só dentro, conseguiu correr e ele não foi aí atrás, tinha muita gente na rua. Essa mensagem viralizou, né, viralizou. O que acontece? As pessoas no intuito de querer ajudar, né, claro, vai compartilhar o máximo possível. Só que tudo que indica que não era verdade de que esse caso teria acontecido, né. A nossa equipe de reportagem, inclusive, entrou em contato com a polícia militar, também não sabia de dar informações, que pelo 190 não tinha recebido nenhuma informação. Ligamos na DEPAC e na DAN, e isso ontem à tarde, também não tinha nada, não sabia sobre este caso. Acontece que agora, de madrugada, durante a madrugada, tanto eu quanto o Albert Silva, nós estávamos já abrindo aqui, preparando todo o jornal, entramos em contato com a Polícia Civil e parece que foi confirmado. Eita! Vamos agora ao vivo com o Albert Silva, que tem mais informações sobre este caso. Albert, bom dia. Pois é, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, essa mensagem viralizou ontem, em Translagoas, muitas pessoas compartilharam aí esta publicação, essa mensagem, né, através aí sobre esse suposto sequestro de uma criança. Inclusive, a gente, a chegar na redação, a gente tentou entrar em contato com a Polícia Militar, a Polícia Militar não passou nenhum detalhe sobre esta ocorrência, mas na madrugada, na hora que a gente chegou na redação, nós entramos em contato com a Polícia Civil. Quem está de plantão aqui é o delegado Felipe Rocha, que é o delegado plantonista, né, que deve estar entregando o plantão aqui por volta das sete e meia. E ele confirmou, sim, Israel, que aconteceu o fato, boletim de ocorrência registrado aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Três Lagoas. O delegado não quis passar detalhes, né, como o nome dessa criança, como a idade dessa criança. Ele disse que qualquer informação agora pode atrapalhar as investigações. Então, esse caso está sendo passado também para a delegacia regional, né, que quem está à frente é o delegado Ailton. E a gente está aguardando aqui o delegado para ter um pouquinho, né, de mais detalhes, mais informações sobre esse suposto sequestro. Mas o fato é que aconteceu, sim, viu, Israel? Esse boletim, sim, foi registrado aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e envolve uma criança. Inclusive, a mãe dessa criança ontem estava aqui na delegacia no final da noite, fez aí o boletim de ocorrência. Mas, por enquanto, a gente não tem detalhes de idade dessa criança, né, a idade dessa criança, o nome dessa criança, né, o que de fato, de detalhes, né, mais assim, a fundo, teria acontecido. Mas o registro dessa ocorrência, sim, foi aqui para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Como o delegado falou, segue, por enquanto, até o momento, em segredo de justiça. Nós estamos aguardando aí o delegado, que é o Felipe Rocha, né, o delegado que está de plantão, esteve de plantão nessa madrugada, para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse caso. Ele ainda não chegou, né, ele que está em andamento em algumas outras ocorrências, mas ao decorrer aqui do nosso telejornal, a gente vai estar tentando trazer mais informações sobre esse caso, esse sequestro, né, sequestro já confirmado, ocorrência já registrada aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Isael.